E aí galera, meu nome é Vilávio, vou mostrar um pouco do meu talento musical pra vocês e a quem possa interessar essa. E aí Esse samba foi feito pra samba Vem penseira, vem samba Quero aprender agora Quero te ver aqui no samba Como é que é? Vem penseira, vem samba Quero aprender agora Quero te ver aqui no samba Vou de samba, foi feito pra samba Esse samba 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 foi feito pra samba E agora fica assim, ó 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 Valeu, galera!